Eu não preciso de material escolar pra ser feliz, eu sou todo dia, eu sou todo dia Mas e se você tiver material escolar? Ah, eu sou mais feliz ainda Dá pra ver o meu Ai, cara de boa, tomei um monte de café e agora estou hiperativa, tá dançando igual a louca Qual é a coisa que a gente mais gosta na vida? Comer Quanto a isso não tem como discutir Tem um monte de gente que não gosta de ir pra escola Mas na hora de comprar material escolar, aí que é material bonitinho Hoje eu separei umas coisinhas bem legais, não só de material escolar, porque não é só caderno que a gente leva pra escola Mas tem de tudo, até capinha de celular tem Com poucos materiais e que você vai gostar bastante Se você quer mais vídeos desse aqui no canal, você já sabe o que vai fazer, né? Jainha, 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 jainha E você, já é inscrito aqui no canal? Vou só brincar nesse botãozinho aqui, ó E você já está se inscrevendo, ó o barulhinho Parece uma galinha nas... Não, uma galinha nas... Vamos nessa! Pra começar, eu vou pegar um caderno qualquer Esse do Puff, ele é bem bonitinho, mas eu já tenho ele há um tempão Então eu já enjoei da cara dele E eu vou pintar ele todinho de preto Olha só, dark caderno Eu pinto com bastante cuidado, inclusive naquelas partes ali, ó Que ficam entre as molinhas ali, ó Se for preciso, eu dou uma segunda mão Eu esperei secar e depois eu dei mais uma mão Pra ele ficar bem pretinho Agora eu separei as cores de galáxia Que são rosa, azul, roxo e branco E usando essas esponjinhas aí de lava-louça mesmo Eu cortei vários pedacinhos Então uma esponja dá pra você fazer muita coisa, sério Eu fui apertandinho ali, ó, com a tinta Eu comecei primeiro com a tinta roxa Então eu selecionei alguns lugares onde eu queria que ficasse roxinho E fui espalhando assim, ó Sem ordem, nenhuma Depois eu peguei a tinta cor de rosa E coloquei ele pertinho da tinta roxa Porque é como se uma cor entrasse na outra, sabe? Quando eu terminei a rosa, eu peguei a azul E por último eu peguei a branca O mais legal de você pegar a branca por último É que ela se mistura com as tintas que ainda estão molhadas E faz um degradê bem legal Assim, como se fosse aquele fecho de luz Quando o seu desenho de galáxia estiver ok Você fala, não, beleza Isso parece uma constelação Sim Você vai pegar ou uma escova de dente Ou um pincelzinho de cerdas duras Vai molhar na tinta branca E vai abrir as cerdas assim, ó Pra ele espirrar só as bolinhas Essas vão ser as nossas pequenas estrelinhas E aí com um pincel pequenininho Eu vou fazendo vários desenhinhos De estrelinha, de planetinha E etc Até ficar do jeito que eu gosto Porque a ideia da gente personalizar nossas coisas É realmente fazer do nosso jeitinho Do jeitinho que a gente gosta Porque a gente não deve nada pra ninguém Na parte de trás você pode fazer a mesma coisa Ou você pode só pintar de preto mesmo Aí é só você esperar secar E pronto! Está pronto o seu caderno único E exclusivo nesse mundo De galáxia Agora eu vou mostrar pra vocês Como fazer uma case de panda Assim que é maravilhosa, gente Sério, é muito legal Virou uma nova capa oficial Primeiro você vai pegar o seu celular Vai colocar em cima de um tecido Eu tô usando o feltro E vou contornar Eu tô usando giz de quadro Esses descoloridos de quadro Porque eles são muito mais fáceis De limpar depois Contorno todo ele Sabendo que eu tenho que deixar Sobrando um pouquinho E eu estou fazendo meu desenho Arredondado Não pode ser quadradinho, tá? Aí eu corto esse quadradinho Com a tesoura E depois eu corto outro quadradinho Exatamente igual E agora que o nosso panda Vai começar a criar forma Eu tô pregando ali Você pode usar um durex Mas eu tô usando alfinetes Em cima do mesmo tecido de feltro Só que preto dessa vez E eu vou fazer um recorte Quase igual A única diferença É que lá em cima Eu vou tirar o topinho Então ele vai ficar desse jeitinho aí Agora eu vou encaixar as partes do panda O olhinho O narizinho Os olhinhos você imagina Que são mini feijões E os bracinhos Reparem que os bracinhos Eles são um pouquinho mais compridos Então um encosta no outro E coloquei um rabinho branco ali atrás Agora com cola de tecido Você vai colar tudo isso E os braços Você não vai colar eles inteiro Você vai colar eles só na lateral Pra eles poderem abrir depois E a parte preta Das costas do panda Você também só vai colar A parte de baixo E vai deixar a parte de cima aberta Pra virar um bolsinho O resto você pode colar tudo 100% normalmente Quando tiver todos os detalhes colados Você pode colar a parte de trás Na parte da frente Do mesmo jeito que você fez o bolsinho Você vai passar cola só nas laterais E na parte de baixo A parte de cima você vai deixar aberto né Porque senão não entra o celular lá dentro E sabe aquele bracinho Que eu falei pra vocês deixarem pronto Pra ele poder abrir e fechar Então você vai colocar um pedacinho de velcro Na parte de dentro e na parte de baixo Pra que os dois bracinhos se grudem Aí é só você esperar secar bem E você tem um panda multiuso Dentro você coloca o celular No bolsinho de trás Você pode colocar cartões Dinheiro Carteirinha E na parte da frente Do bracinho do panda Você pode enrolar o seu fone de ouvido Se você quer um estojo bonito E muito fácil de fazer Pros seus lápis Esse é o item certo Vamos começar usando um EVA Eu tô usando esse laranjado aí E estou cortando um retângulo Lembre que a altura do retângulo Tem que ser o suficiente Pra caber um lápis dentro Coloquei um lápis Que eu vou usar ali Tirei as medidas dele Da parte de cima E da parte de baixo Depois disso eu coloquei uma régua E fui contando de 2 em 2 centímetros Fiz a mesma coisa do outro lado E aí eu fiz uma linha Ligando um pontinho No outro Depois com o estilete Eu vim cortando essas listras E é isso Agora pra ficar bonitinho mesmo Eu peguei outra cor de EVA O meu brilha Olha só E colei um EVA no outro Só as laterais Não a parte de dentro As listrinhas As tirinhas Tem que ficar bem soltas Pra fechar o meu estojinho Eu peguei uma fita de cetim Colei ali na parte de fora Colei um botão também Pra dar um efeito E na hora que você for guardar os seus lápis É só você ir fazendo um trançadinho com eles O segundo lápis Você vai fazer um trançado também Só que você vai fazer com as tiras opossas Se um lápis ficou pra cima com uma tira O outro lápis vai ficar pra baixo dela Vai fazer isso até o final Depois é só você enrolar o seu estojo Amarrar E pronto Tá, parei Essa dica é muito, muito, muito rápida Você vai precisar de um clips Uma fita de cetim E dois coraçõezinhos de EVA Tô usando outro que brilha Porque se não for pra brilhar Eu nem saio de casa Com uma cola quente Ou outra cola Eu recomendo que você use outra cola Que não seja quente Porque não tem necessidade De ser a cola quente, entendeu? Mas como eu tô usando ela Vai ela, né? Eu faço uma bolinha ali, ó E grudo a parte de cima Lembrando que se você for kids Não mexa com cola quente sozinha Porque você pode se machucar Mostra esse vídeo pra mamãe Mostra esse vídeo pro papai E pede ajuda deles Colei ali a parte de cima E pra não ficar essa coisa soltinha aí Que eu não gosto muito Eu colei também a parte de baixo Pra ficar bem retinho Depois disso Eu fechei os dois corações Em cima dessa fita de cetim Esperei a cola secar E está pronto, gente! O mais legal é que você pode fazer de várias cores Pode fazer até pra dividir as suas matérias da escola Então é bem útil Um beijo Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho